Mais uma obra que em breve será entregue pelo canal Nordeste é Vida. Lembrando que somos apenas uma ponte e não fazemos nada. Se você que está assistindo esse vídeo não ajudar o canal. Comentando, se inscrevendo e sendo também um anjo e patrocinador do canal e das famílias carentes necessitadas. Transcrição e Legendas Pedro Negri O povo, né? Galera que nos acompanha, obrigado pelo carinho, né? Rapaz, eu estava conversando com o índio, né gente? Conversando com o índio e ele me fez um relato, né? E eu perguntei para ele, aí índio, como é que está a sua casa? Aí ele de imediato, tu falou o que índio? Que estava faltando só o que? A telha, a janela e a porta. Você já cai para dentro. Rapaz. Só está faltando um índio, né? Eu estava conversando com ele, né? E aí índio? Como é que você está feliz, Vitor? Estou feliz. Está faltando só a telha, né? Que é o emadeiramento da casa, né? Não é isso? E o que mais? E a porta e a janela. E a janela, já vai ajudar, né? Então faz assim, índio, ó. Pede para o nosso povo que lhe abraçaram. E fala assim, gente, nos ajude. Tem que ajudar nós. Para essa casa aqui, nós temos que entrar. Isso mesmo. Poxa. Está vendo, gente? É o apeto de uma criança, né? O apeto de uma criança e... E quando a gente faz... A criança, ela tem um coração... É o coração mais puro que existe na face da terra. É o coração de uma criança, né? Então ele vê o sonho dele, gente, aí. Se tornando realidade. Quando ele vem... Você que, porventura, entrou agora. E não conhece o canal do Nordeste é Vida. Toca o sininho aí, gente. E se inscreva no canal. Para a partir daí, vocês acompanharem o canal. Onde quer entrar na sua casa, né? E ser, de fato, aí, gente. Trazer algum sentimento bacana para a sua família, né? E quando o índio, ele se refere... A casa bonita, né? Falta só as telhas e as cobertas. Por quê, gente? Porque se vocês recordam... Vocês que nos acompanham... Se vocês recordarem... Ele estava construindo uma casa de taipa, gente. Eu acredito que era... Um... 5 por 5. Vamos dizer que uns 5 por 5, né? Um quadrado aí... De casa de taipa. Onde ia ser colocado 6 pessoas, gente. Nessa casa de taipa, né? E a gente aí, porventura, tivemos conhecimento do caso. E hoje a obra, ela se encontra assim, gente, né? Né? Já tá... Tem material aqui, gente. Para fazer até as empenas, né? E depois das empenas, a gente vai... Fazer até o apelo aí... Para a coberta, gente. Né? Então, por isso que a gente sempre torce aí... Que os nossos vídeos, eles... Corram o mais longe possível... E que alcance anjos, né? Que tenha condição... E venha aí... Nos patrocinar... Com a nossa obra. Né, gente? E outra coisa que eu queria ressaltar... É... Sobre as diferenças... Das obras, né, gente? Eu... É... Se vocês observarem bem... A obra da Silmara... A gente teve que comprar madeira, né? É um gasta mais... Tivemos que arrumar andame, gente, né? E... Mesmo porque... É... Tem as suas diferenças... Cada obra tem suas diferenças, né? Eu tive que gastar um pouquinho mais na obra da Silmara... Por... Decorrência aí... Né? É... De praticamente ela ser uma mãe solitária, né? Aí você vem aqui... É... Para a obra aqui do... Do nosso amigo Fábio... Jânio e Clé... E sua família, gente... Né? É... De fato... Eu... É... A gente comprou aqui os materiais... Né? Para subir a casa... E... Tem algumas coisas, gente... Que a gente... É louvável demais, né? Se vocês observarem, gente... Isso aqui, ó... Ó... Né? Isso aqui... É... O Fábio... Sempre correu atrás, gente, né? Então, assim... Eu não tive dor de cabeça com essa obra... Eu não tive dor de cabeça nenhuma... Na realidade... Eu só conto... Só conto com vocês... Para angariar recurso... Né? E o Fábio aí... Liderando essa obra... Mesmo o Fábio... O Fábio não sabendo de nada... Né? Mesmo o Fábio não sabendo... Depender... Eu sei nada... Não sabe de nada... E eu também, gente... Confesso também... Que não entendo nada de obra... Acredito assim... Que a gente tem que colocar as pessoas certas... Para fazer o projeto da casa... Né? E aí as coisas... Elas andam do jeito que está... Andando, gente... Né? Outra coisa interessante, gente... Olha... Se vocês observarem... Aqui tem porta de guarda-roupa... Né? Né? Gente... Não critique não, gente... É... Você que é bem aí... Né? A gente não tem recurso... E se você for... Aí você pode até me criticar... Porque eu já até sei que vai ter algumas críticas... Sobre essa questão... Mas... É... Eu aceito a sua crítica aí... Se você botar aí... Cem reais... Aí você pode sentar o dedo... Tá bom, gente? Né? É... E eu agradeço... A... A... Os nossos anjos... As pessoas que gostam da gente... Porque sempre tem um ou dois que nos perseguem... Né? Sempre tem assim... Mas faz parte... Né? É... Faz parte... Eu... Eu entendo isso aí... Entendeu? Né? Mas a gente... Tá... Tá crescendo... Glória a Deus... Né? Chegando aí... Quase 10 mil inscritos... Né? E aí o Fábio... Vem aí se destacando... Gente... Né? Ó aqui... Ó... Na obra da Silmara... Eu gastei lá... Quase 300 reais... De madeira... Gente... Né? De madeira... Né? De tábua... De tábua... Né? E aqui o Fábio... Né? É... É... Até mesmo pra... Economizar a obra... Gente... Aí ó... Tá vendo? É... Ele vai... Procura... Arruma emprestado... Né? Essas coisas inteiras... Eu peguei com minelas... Essas aí eu peguei... Ela me enxamei... Né? Então é louvável demais... Né? Ô Fábio... Vamos aqui... Vamos aqui Fábio... Chega aqui Fábio... Sua mulher Fábio... É... Ela tá trabalhando... Né nego... Desde... É... Ó... A foto da Janiclé aqui também... Eu queria que o Fábio explicasse a foto da Janiclé nos vídeos... Ela tá trabalhando... Né? Pegou um serviço agora... Segunda-feira começou... Aí pra... Dormir lá... Né? Que é um pouco longe... Ainda pra ela vir toda noite... E... Acho que vamos buscar ela de manhã... Né? Aí não dá... Ela achou... A melhor dormir lá... Uhum... Aí tá pra chegar hoje... Até agora não veio... Não sei se ela vai vir de manhã logo cedo... Que ela disse que tinha uns negócios lá pra fazer ainda... Mas provavelmente pode ser que ela venha lá na parte da manhã... Uhum... Mas... Deus quiser ela vai estar por aqui amanhã... Aí... Tá... Graças a Deus tá trabalhando, né? É... Arrumou empreguinho também... Bom demais... Ô Fábio... Eu queria que você falasse aí... Passou uma dificuldade essa semana, não foi? Passei... Passou, né Fábio? Passou uma dificuldade tremenda, não foi? Passei... Ela... Ela... Deixou ali uma... Uma feira com a mulher... Que ela... Vendeu uma... Uma cortina... Duzentos e quinta reais a mulher... Aí por feira... Mas só que a mulher disse que não tinha feira... Não tinha ido... Pegar os negócios... Que ela pega umas coisas de feira... Aí sempre ela vende, sabe? Uhum... Acho que ela compra uma tacada, alguma coisa assim... Aí ela disse assim... Essa semana que vem, nem a outra... Não tem não feira não... Mas quando for pra semana a outra... Aí eu já tenho... Aí eu já a levo pra lá... Aí foi por isso que eu... Falei naquele negocio... Eu tava um pouco meio... Meio apertado... Tá meio apertado, gente... Ó... A prova disso, gente... Ó... A prova disso, gente... Aqui, ó... É por isso que é importante... Compartilhar os vídeos... Compartilhar os vídeos, gente... É... Tá vendo? Deu pra filmar, amor? Né? Compartilhar os vídeos nossos, gente... É... 280 reais... Né, gente? 280 reais, gente... Olha isso aqui, gente... Por isso que a gente pede, gente... Olha o tanto de gente que doou, gente... Ó... Né? Olha só, gente... 280 reais, gente... E eu tenho aqui a prestação de conta... Olha... É só pra vocês entenderem, gente... Que a gente precisa... É, de fato... Da ajuda de vocês... É... Dos anjos do canal, né? Pra que a gente venha abençoar... Aí... A vida do Fábio, né, gente? Né? Vou aqui trazer a prestação de conta... Tá bom, Fábio? Ó... Último vídeo... É... Eu saio daqui... Vocês tinham 195 em caixa... Você... Acho que vocês devem recordar, né? Aí começou aí... Na campanha e tal, né? Aí... Maria Helena... Ela doou 57 reais... Né? Doou 30 pra você... E doou 27 de gasolina aqui... Pra gente tá colocando na moto... Obrigado... Né? Claudeni Aguiar... Cinco reais... É... Não... Desculpa aí... Maria Helena... Ela é de São Paulo, tá? Chácara... Chácara... Do... Da Grande São Paulo... Né? É... Anônimo... Dois reais... Tatuapé... É... Anônimo... Mais dez reais... Tatuapé Bahia... Tatuapé Bahia... Maria de Fátima... Vinte reais... Grande... Não... Janete Regina da Silva... Dois reais... Anônimo... Casal de João Pessoa... Oito reais... Walter Trindade... Dez reais... Cícero Coelho... Oito reais... José... 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 Hernando Santos... Cinco reais... Edilene... Pistrino... Dez reais... Lucila Pereira... Cinco reais... Beatriz... Dele... Dois reais... Marinalva Brandão... Vinte reais... Deise Vitória... Cinco reais... Marley Camejo... Dez reais... João Batista Rocha... Dez reais... Luciene Alves... Dois reais... Aloysio Auristide... Cinco reais... Né... Maria Cícera... Dois reais... É... Dois reais... Né... Aí... Aí tinha totalizado aí, gente... Trezentos e sessenta e seis reais aí... Trezentos e sessenta e seis... Trezentos e sessenta e seis reais, né... Só que aí o papo precisou disso aqui, gente... Né... Eu corri lá... É... Até atrasei um pouquinho... Foi, Fábio... Né... É... E aí deu sessenta e seis reais, gente... Né... Trezentos e sessenta e seis... Menos sessenta e seis... Dá trezentos reais... É o que a gente tem em caixa... Que tinha em caixa, né... Porque duzentos e oitenta... Já... Já... Já é pros pedeiros, gente... Então precisamos aí... Eu queria que você fizesse um apelo, Fábio... Porque a gente só tem o dinheiro dos pedeiros... E não temos mais nada... Né... Importante a gente... É... Tentar convencer o nosso público... Que é um público... Que ele abraçou vocês... Pra chegar até aqui, gente... Em tão pouco tempo... É porque abraçou... Eu faço um apelo aqui... Pega aqui... Né... Faça um apelo bem bacana aí... O meu apelo... O meu apelo que... Que vocês estão vendo, né... Que... A gente não... Não tá... Pedindo... Pra... Tipo... Sair pra beber cachaça... Né... Ou... Pra luxo, né... Pra luxo, outras coisas... Não... A gente tá... O que a gente... Quer dizer... Não é... A gente tá pegando, né... Que tão pegando eles... Do... Do YouTube... Canal do Zodesta é Vida... Como vocês estão vendo, né... É... Feito... É... O Ivan falou... Que... Não tá gastando muito com tábua... Mas tem que comunizar, né... Porque já tem pouco recurso... Né... Mas eu tô dando... Graças a Deus que vocês estão ajudando... Aí peguei essa tábua aqui... Com o menino emprestado... Essas outras aqui... Que vocês estão vendo... Já foi lá do lixão... Que eu fui buscar... Como essa daqui... As outras que tá aqui de lado... Né... Tem umas outras... Que tá ali dentro do quarto... Então isso foi no lixão... Foi no lixão... Segredo era em cinco e pouco... Aí... Então se não eu vou dar uma voltinha ali... Pra se encontrar as tal... Mas fui lá no lixão... Aí trouxe... Tem umas... Duas ou três viagens pra buscar... Uhum... Mas... Tá... A gente tamo junto, né... E... Então... Graças a Deus que... No nome de Deus... A gente vai conseguir... Vai tá lá dentro de casa... Pela honra e a glória do Senhor... Né... Obrigado... E agradeço de coração... Aí não esqueça de doar... E assentar o dedo aí... E compartilhar... Isso... E dois reais... Campanha de dois reais... Continua... E a campanha de dois reais... Que tá continuando aí... Que vocês doem... Que a gente agradece... E... Tá botando aqui na casa... Né... Aí eu queria fazer um apelo pra vocês... Que... Não deixe de ajudar a gente... Que dois... Mais... Né... Que... A gente tá precisando... De ter uma casinha... Aliás... Não é pra gente... É pros filhos... Feito disso... No... No recorde dos vídeos... Né... E... Só quero pedir a vocês uma ajuda... Mais ajuda... Que vocês tão ajudando... Né... E eu agradeço muito... Que Jesus abençoe todo mundo... Que tá ajudando... Né... E... Eu garanto que... Quando a gente tiver de baixo... Pra ficar certo... Eu garanto que vai ter um culto de... De guiar o santo de graça aqui em casa... Né... E... A homenagem a vocês todos... Que a doaram... E... Que a do... E doem mais pra gente... Que a gente precisa... Terminar essa casa... Né... Que pra terminar essa casa... Não é pra mim... Nem pra minha esposa... É pra ele... Encata ele... Aí é pra ele... Pra botar ele de baixo... Só falta as portas... Né... Te botar as portas... As telhas... Já bota pra dentro... Né... A telha... A porta... E a janela... Aí tu faz o que... Se eu botar... Entra pra dentro... Tu entra pra dentro... Já não é pra dormir... Né... Né... Tá certo... E o piso vai ficar assim mesmo... Tu entra assim mesmo... Ó... Tu tá certo... Eu queria fazer um agradecimento aqui... Gente... Só pra vocês entenderem... Né... É... Por isso que precisa do compartilhamento... Como é seu nome meu amigo? Gabriel... Gabriel... Olha só gente... O Gabriel tem ajudado... Bastante... Eu tenho visto ele bem aqui... Né... Você já recebeu... Quanto aqui nessa obra... Meu filho... Quanto em dinheiro... Você já recebeu nessa obra... Pode falar a verdade... Assim... Eu não recebi nada... Eu só tô ajudando... De amor e coração... Tá vendo gente... Eu não quero... Olha... Eu não vou falar mais nada... Gente... É isso aí gente... É com amor e coração... Cara... Obrigado... Pelo gesto... Né... Aí... Tá ajudando... O... Nosso amigo... Fábio Janiclé... Tá bom... Você tá plantando uma semente... Bacana... Pra sua vida... Porque quem planta... Cole... Tá certo... Meu amigo... Tá bom... Você quer falar alguma coisa... Fala da sua casa... Morde de vergonha... Morde de vergonha... Meu Deus do céu... Aponte ela... Acorda ela... Meu amor... Tamo junto... Tamo junto... Gente... Compartilhe nossos vídeos... Se inscreva no canal... Tá bom... Juntos somos mais fortes... Tchau... De levar esperança... Pra quem tanto já sofreu... Através deste canal... Que o Senhor nos concedeu... Com a ajuda dos escritos... Trabalhamos pra governar... Obrigado Senhor... Por esta missão... O canal não desce a vida... Hoje aqui no meu sertão... Não desce a vida...